Hoje eu trago para vocês aqui do canal uma mensagem pleiadiana por Christiane Day A nova fase da passagem de regresso ao lar Amados, nós os saudamos, todos vocês na Terra estão entrando em uma próxima fase de passagem Você está sendo despertado através de uma estrutura multidimensional mais elevada e mais expandida de consciência de luz Que foi ancorada no planeta durante a sagrada grande conjunção de Júpiter e Saturno Dentro do universo coletivo havia uma frequência vibracional pura anunciando a era de aquário Na época desta grande conjunção uma nova ordem sagrada superior de luz nasceu na Terra Um processo metamórfico foi posto em movimento dentro de você Projetado para realinhá-lo com a vibração mais elevada da verdade dentro do seu coração Estas mudanças são projetadas para acelerar o seu despertar para o seu processo de autorealização Reabrindo uma porta dentro do seu coração multidimensional para permitir que você volte para casa Esta estrutura de luz de ordem superior está impactando seus corações e reposicionando seus filamentos de DNA Seus corações estão sendo realinhados às sagradas vibrações de amor que são um componente de seu eu superior Esta é uma jornada única para você emergir e se estabilizar além da ilusão do tempo Há um chamado para cada um de vocês que existe na forma humana para criar conscientemente um equilíbrio superior de consciência de luz no planeta Terra Juntos como uma comunidade de corações, vocês podem forjar um equilíbrio de pura luz dentro da Terra Estabilizando-se por meio de sua frequência pura de amor que cada um de vocês mantém em seus corações Você está destinado a retornar ao seu eu superior nesta vida A estrutura de energia da era de aquário está trazendo a cada um de vocês um potencial superior para a autorealização agora A roda girou para você, para a Terra Quando você entrou nesta nova era de aquário, cada um de vocês será impactado individualmente em suas vidas diárias Conforme se alinham com esta estrutura superior de ordem da luz Testemunhe o desdobramento de um fluxo superior em seu dia e celebre Solte e confie no caminho desconhecido que na verdade é familiar para seu regresso ao lar Nós os saudamos com amor Bençãos Pleiadianas Essa é uma mensagem de Cristiane Day Compartilhado com amor e carinho por Silvana e Cristiana Uma mensagem Pleiadiana Até o próximo vídeo Beijos de luz Tchau